Eu continuo aqui na 54ª Espoagro, encerramento do rodeio e também dessa semana de shows maravilhosa. Parabéns meu amigo Elson Ramos, Musiva, Luísa, Sindicato Rural, com o presidente meu amigo Celso Nogueira. E quem estava aqui nos bastidores, vou só falar mal, Denise L. Hoje eu vi que ela brigou para a gente poder entrevistar os guris. E na hora que a gente entrou lá foi alegria total, Denise L. Os caras lembram do passado. A gente fez assim, o cara está famoso, está rico, mas o cara é simples como a gente é. Como ele falou lá, eu falei, cara, é que as pessoas põem a gente em um lugar diferente, mas a gente é como você, estou muito feliz de te ver. E falamos mais do Elson do que deles mesmo. E obrigado por você atender a gente na imprensa. Eu vi que você hoje fez um corre para os caras atender, parece que não queriam atender. Um daqui fora já tinha até falado não, o Gordinho Bigodinho, ele falou, não, ele falou não, mas vamos esperar o Simon. E deu certo, obrigado, amiga, pela parceria. Eu sei que você está um pouco cansada, foi uma semana exaustiva de trabalho. Um pouquinho. Você chegando cedo, saindo de madrugada, então parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, viu, um prazer. João, você está aqui sempre. É um das imprensas que está aí, o primeiro na fila para fazer entrevista com o artista. Há 19 anos, Denise L. Desde quando você era promotor. Você fazia aquele evento, como é o nome? Cuiafolia. Cuiafolia, Denise L. já foi promotor também. É, velhos tempos, né? Exatamente. Agora eu só fico nos bastidores, chega e está à frente. Parabéns para você, sucesso para você, sua empresa. Obrigada. E sua equipe maravilhosa, tudo de bom, estamos juntos. Obrigada, viu? Você está também no Festival de Inverno, né? Estamos, estamos lá, a gente está com três eventos hoje. Tem um casamento de 600 pessoas lá em Rondonópolis, Festival de Inverno com a Ana Vilela e hoje aqui na escola. Olha, raça negra e Matheus e Calama, eu vou estar lá, hein? Pode ir, já vou colocar você na fila. Exatamente. Mais um conselho, cadastra. Não vê os outros, né? Não, cadastra antes junto do artista para não ter problema. É lá que a prefeitura já está fechado. O único veículo, vou até registrar, um abraço para o prefeito Osmar, meu amigo Osmar, prefeito Osmar Frônio, parceiro meu. O Gilberto. O Gilberto Melo, que é um cara fantástico também, ligou para o Brasa, o Brasa ligou para o pessoal da Centro-América. O único programa independente que está fechado com a parceria é o meu programa, graças a Deus. É, eu achei legal o que eles fizeram no Festival de Inverno. A primeira pergunta que eu fiz para o pessoal da TVCA e do Brasa, né? Eu falei assim, imprensa, já que o evento tem participação da TVCA, vocês vão liberar? Vamos. Todas as empresas são bem-vindas no Festival de Inverno, todas estão assim, a gente está de Brasa aberta, então eu achei muito legal. O meu amigo William, William Gordão, gordinho, agora está no Corpo Maravilhoso. Claudio Moraes fazendo aqui a selfie, mostra ele, Folha Max, filmando. Está filmando tudo, Claudio? Por quê? É, eu sou o mais sonhado do Brasil hoje, na atualidade. E você, mais uma vez aqui, nesse evento maravilhoso, prestigiando o nosso seu amigo, o Elson Ramos. Elson é meu irmão, ele sempre fez eventos com muita qualidade. Você é um cara, como eu sempre agradeci, você é um cara que evoluiu muito. E o Elson, e todos nós, nós crescemos demais. Verdade. E é só fazer o quê? O Cristiano se foi, felizmente. É Henrique e Juliano, porra. Você está tomando o quê, porra? Ah, lembrou, né? Não, o Cristiano se foi, depois vai equalizar. Mas assim, no final... Outdob vai ter hoje, tá? Claudio, está feliz, está prestigiando aqui hoje, nossa. Olha o Pedroso aí. Ei, 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 ei. Você está vendo o Costa, tá? Está vendo o Costa. Está curtindo o show hoje aqui, meu amigo? Demais, né, irmão? Sensacional. Parabéns aí, João. Leandro Pedroso, segurança oficial do meu amigo, o Elson Ramos. Claudio, você está aqui justamente com sua esposa, sua família. Curtindo a esposa, depois de quatro anos. Não, daqui a pouco eu vou virar assessor seu, tá? Sou assessor do João. Ah, é? O Pasquinha está tranquilo hoje, hein? O Pasquinha está sempre tranquilo, né? Aquilo que aconteceu lá não foi culpa dele. Aquele cara não contou a história certa, não. Não, mas é normal, já foi. Prescreveu. É verdade. Quero mandar um abraço aí. Exposição voltando, um grande evento. Mais uma vez vivo, com saúde, vencendo a pandemia, né, João? Já, também. Você cada dia conseguir essas luzes suas maravilhosas. Você foi no Salão dessa semana, foi? Foi ontem. Ah, eu não erro, viu? Você também, né? Não, eu sempre lindo, né, Belém? E o Gordo mandou um abraço, porque o Cian vai fazer o show aí, né? Lembrou, pô, lembrou. O Cian vai subir no palco agora pro Gordo, né? Não, é porque na realidade, o João, o João, ele fez uma lembrança por causa do Elson, certo? Não, o João, fez aquela homenagem. O João é um cara que tem história. Uma coisa que ninguém toma a sua vez, credibilidade e história. É verdade. Credibilidade e história. João, você tem quantos anos rodando a noite aí? Tenho nove anos. Você é um guri, você ainda está meio bambiando. Eu sou guri ainda. Ainda está gostando de mulher agora. Não está gostando. Para, cara. Aqui joga para frente. Aqui não joga. Leva nas costas logo amanhã aí. Para. Ei, Miguel. Miguel, Miguel. Esse, coitado, estava morto. Ei, deixa eu te perguntar. Aquele Giovanni Júnior da Gazeta. Para, para. Meus amigos, olha o Pedroso aí. É o Pedroso. O Pedroso é ser ligado. Ele tem que me mostrar só aqui, rapaz. Então, lá do Coronel Assis, que veio prestigiar o amigo Elson Ramos, né? Nesse evento maravilhoso. Casa cheia, né, Coronel? Casa cheia, né? Prestigiar aí o nosso amigo Elson. Grande empreendedor. Uma pessoa fantástica. Que faz muito bem para o estado do Mato Grosso. E também, meus amigos Henrique e Juliano aí. É, amigo mesmo do Henrique e Juliano. Os caras me pegam no Brasil. Vamos lá, você vai na frente de todo mundo. É, meus amigos aí que a gente conhece há muito tempo. Pessoas fantásticas, também muito humildes, viu? Exato. Que trabalham, levam a cultura para o Brasil todo aí. Não deixou o sucesso e o dinheiro subir na cabeça, né, Coronel? De maneira alguma. Pessoas muito humildes. Pessoas que realmente fazem a diferença. Está aqui minha esposa, minha filha. Todo mundo junto aí, participando dessa festa bonita. E nós vamos curtir o show que já estão subindo lá, né, Primeira Dama? Vamos sim, com certeza. Curtir o show com a família. Maravilhoso. Você também é fã da Henrique e Juliano? Sou, sim. Mas como que não é, né? Pois é. Deixa a mensagem para a galera de Mato Grosso assistindo o programa, meu querido Coronel. Pessoal, muito obrigado aí. Parabéns e assistam o programa do João, que é um dos melhores programas de variedades aqui do nosso estado de Mato Grosso. Forte abraço. É isso aí, Coronel Assis, aqui no show do Henrique e Juliano, na 54ª Expo Agro. Para você. Nothing more for you. Nothing more for you.